METAS SIGNIFICATIVAS LEVAM A PLANOS CLAROS Planos claros levam a ações massivas Ações massivas levam a resultados maiores É por isso que você deve começar com metas claras e significativas O primeiro passo para chegar a qualquer lugar que você deseja é saber onde está indo Se você não sabe para onde quer chegar, as chances de chegar onde quer não são muito boas Então primeiro pergunte a si mesmo o que você realmente quer da sua vida O que você deseja nos próximos 5 a 10 anos Escreva uma descrição clara da pessoa que você seria Das coisas que estariam em sua vida Da saúde e da forma física que você teria Da riqueza e da abundância Tudo o que você deseja detalhadamente Depois de fazer isso, você pode querer se perguntar Por que? Por que você quer esta vida? Por que você deve ter isso? Há uma frase famosa de Nietzsche que diz Aquele que tem um porquê para viver pode suportar tudo Isto significa com porquê, com um propósito profundo e significativo Qualquer um pode suportar quase tudo Quase tudo que a vida coloca em nosso caminho Isso é importante porque simplesmente sendo humanos Sabemos que a vida colocará muitos obstáculos em nosso caminho A vida é difícil Sem uma razão forte pela qual a maioria das pessoas irá desistir A maioria das pessoas irá desistir E venceram com todas as probabilidades É porque o seu porquê era maior que o demônio à sua frente Por que você deve mudar? Por que você deve melhorar? Por que se beneficia com um novo você? Como isso faz para você se sentir? Então começamos com significado Metas significativas Depois vem planos claros Porque sem plano de ação não há ação Como você vai de onde está agora para onde deseja estar Alguém já fez algo semelhante? Como eles fizeram isso? Como você pode fazer isso melhor? Como você pode fazer isso do seu jeito? Onde outros falharam e o que você pode aprender com isso? Depois do plano vem a ação Esta parte depende de você e nunca ninguém além de você Não é apenas aparecer todos os dias É aparecer com intenção e propósito Os contratempos virão Os desafios chegarão do nada Os reverses são inevitáveis Mas também são apenas temporários Continue! Você nunca pode falhar a menos que desista Então nunca desista Se você se torna implacável Você encontra um caminho Encontra uma solução Trabalha mais Muda de direção Tudo o que precisa ser feito É isso que você se compromete a fazer Deixa para lá todas as razões idiotas Pelas quais você pode ter a vida que deseja Faça um plano Dedique-se ao plano Ganhe a vida que você deseja Se seus objetivos são fáceis de alcançar E eles não são grandes o suficiente Estabeleça metas maiores Metas que te emocionam E te sustentam ao mesmo tempo Se for importante para você Você fará acontecer Se não for Você encontrará uma desculpa O quanto você quer isto? Etapa 1 Você descobre o porquê A razão pela qual você deve Etapa 2 Você cria um target Uma meta significativa pela qual trabalhar Algo que irá desafiar você Algo que vai te fazer crescer Algo que você ama fazer Etapa 3 Você trabalha E trabalha um pouco mais Você nunca para de trabalhar Em sua missão E mais importante Em seu propósito Crescimento E então Eventualmente um dia Você olha para trás E percebe que alcançou mais Do que jamais esperava Para si mesmo Você percebe que se tornou Uma pessoa diferente Alguém com padrões mais elevados E objetivos maiores E isso nunca acaba Nunca termina de uma maneira boa Porque você está sempre perseguindo O seu potencial E porque você está sempre melhorando Seu potencial está sempre Um pouco à sua frente Você está sempre A uma montanha de distância E está sempre disposto E capaz de escalar Mais uma montanha A maioria das pessoas Nunca chega onde deseja Porque nunca define Onde fica esse lugar Elas vagam pela vida Sem direção E depois se perguntam Por que estão no meio do nada Não seja assim com você Você sabe melhor que isso Seja como os poucos Que sabem para onde estão indo Na vida Os poucos desejam melhorar Todas as áreas Disposto a trabalhar Em todas as áreas Animado com as possibilidades Aguardando cada próximo nível Em sua vida E desplazos E sem dúb I children E as Star Wars A vida E fez O que é isso?